Pronto, amigo, acho que já deu, né? Ó, fechou. Acho que fechou, hein? E o fogo? Vamos matar a galinha hoje? O que vocês acham? Amiga, eu... Ou é melhor deixar a comida hoje? O que vocês acham? Eu acho que ainda tá cedo pra matar a galinha, mas assim, se você quiser matar... Eu não mataria hoje, eu acho que eu aguento, velho. Ai, eu não vou aguentar não. Você não aguenta? Então mata. Porque a galinha vai dar um trabalho da porra. Eu mato a galinha de boa, eu despino a galinha de boa. Mas a Tati sabe. Eu sei fazer tudo. Então bora, velho. Eu vou ficar longe, tá? Que eu tenho dó. Ai, também não vou ver não. Tadinha da bichinha, vai morrer mesmo. Vamos nós, amiga. Vai fazer vocês dois, né? Eu tenho muito medo, eu tenho dó. Caralho, eu tô até arrepiada, viado. Eu vou matar mesmo. Ô, eu prometi pra ela que eu não ia mais matar ela. Eu também prometi pra o Dai que eu não ia matar. Mas é a Tati que tá matando. Pra não fazer desfeita. Tadinha da bichinha, vai morrer. Pra não fazer desfeita eu como. Mas eu só não quero ver, tá? Nem eu. Eu seguro, tá? Já foi? Não. Gente, muito rápida. Não olha, não olha, não olha não. Não olha não. Não olha não. Eu já olhei, cara. Já foi? Agora já. Que isso? Gente, chocado. Foi? Foi. Comer é muito bom, né? Mas matar a galinha é sempre pior na prática do que na teoria. O que que é isso aqui, Tom? É outra fogueira? É. São João. É, pô. Pra dar inumidade, pra fechar desse lado o mosquito, fechar desse lado outro mosquito. Daí a gente dorme tranquilo, entendeu? Não, achei uma boa ideia. Ter três fogueiras. Vamos fazer uma desse lado aí agora. Mas é ter muito cuidado, gente. Deixa o Tom Maranhão. O negócio dessa gente dormindo, pegar nos meus cabelos. Não, meu amor, já já isso daí vira brasinha, só pra... Você quer dormir com mosquito ou sem mosquito? Sem mosquito. Então, essa daí vai te ajudar a ficar sem mosquito. Galera. Oi. De verdade, eu tô com tacardia. É? Podemos tomar água? Agora. Nossa, em nome de Jesus. Acho que tem que tomar bem devagarzinho, né? É, pra não misturar, não tirar a areia de baixo, vai devagarinho. Jesus, eu vou no... Isso, vai devagarinho, vai passando. Sagrada. Bebe o que tu aguentar, passa. Passa água, purifica. Tá bom, respira, tem bastante água aí. Tá certo? E aí, como que tá? Um leve gosto de hortelã. Sério? Não, tá super bebível. Ai, meu Deus, me ajude. O que vai? Capim santo. Caralho, tá gostosa. Tá gostosa. Puta que eu pariu, mano. Tá gostoso, será? Uhul! Tá acontecendo! Tem uma coxa pronta aqui, eu acho. Quer probar? Ver se tá bom. Como é que pode ser? Não, amiga, pode ir. Ah, você não comeu ainda, não? Vê. Eu acho que tá bom, tá torradinho, tá? É louco, tá até salgado. Sério? Joga pra dentro. Sério? Tá até salgado. Ah, prova aí. Calma, Ti. É light. Tem uma areinha. É farrofa. E depois eu vou dormir feito uma pedra, porque eu tô muito esgotado fisicamente, tô muito cansado. Eu acredito que quando eu deitar, pra dormir, vai ser apagão geral. Eu tô sem a minha força, o Dailo é muito a minha força. Eu tô sem a minha base. E eu acredito que hoje seja a primeira noite, a primeira noite, o primeiro dia, seja o mais difícil pela adaptação do corpo. Caraca, amigo. Você vai ter que ser muito forte, tá? Oi? Pô, se a gente soubesse que você era tão assim, sabe o que acontecia? Você tinha ficado só na sombra, né? Depois você chegou aqui, que você se quebrou... Não teve como, sabe por quê? Tinha que vir andando. Eu vou passar essa noite em pé. Eu tô queimado nas costas, eu não consigo deitar. Na hora que eu esgotar, eu vou e deiro, porque aí eu apago. Entendi. Entendeu? Eu não quero cair de bobeira, tipo, deitado de bobeira, porque eu tô por um fio, tá?